Olá galera, de JonesBazaar.com, Diogo falando aqui dos Estados Unidos E eu sou redirecionador e vendo online já há 6 anos, aqui direto de Nova York Para o Brasil, Canadá ou Europa Se vocês que querem comprar, galera, eu vou falar de iPhone rapidinho, celular iPhone 5, 5S, 6, 6S Se vocês quiserem comprar, eu vou falar rapidamente no site, vocês podem comprar via Itaú, Paypal, Amazon e Bitcoins Bitcoins em Itaú tem 5% de desconto, tá bom? Vocês podem pagar direto no site E aqui em cima no site, no topo da página, você escolhe real ou dólar ou euro, tá bom? E também do lado direito tem o idioma, se você quiser comprar no site Eu recomendo que vocês estarem no Brasil, usar português, tá? Se você quer fazer uma busca do iPhone, é só clicar aqui na caixa vazia de busca Clica lá, iPhone Unlocked, Unlocked significa desbloqueado Tá? E ele vai aparecer assim para você Tá? Depois clicou aqui em procurar E vai aparecer aqui para você Tá? Aqui esse valor já está em real, porque eu fiz a troca aqui da moeda aqui em cima Para real E o site está em português Esse valor aqui do iPhone 5S está R$ 1.066 Esse aqui é um 6 por R$ 1.900 Esse aqui também é um 6 fechado, um 6S Por R$ 1.879 Só você clicar no link, você vai ver os detalhes, tá bom? Do item, tá? Eu cliquei aqui sem querer Ele vai entrar aqui sem querer, vamos ver Esse aqui não tem cartão de crédito, você pode comprar no site via Itaú Tá? Via Itaú Joga, não tem cartão, mas não tem problema Você pode fazer o check-out no site via Itaú Tem mais celulares aqui embaixo Esse aqui é um 5S, 16 GB, desbloqueado Por R$ 935, tá bom? Deixa eu ver mais aqui, mais barato Tem vários no site, ó Tá vendo aqui, ó 16 GB também 5S, 628 Tem um aqui 5 também Por R$ 684 Galera, tem bastante coisa Tem bastante iPhone Tá? Só você clicar e escolher o que você achar melhor pra você Tem dele usado, tá? Tem iPhone também novo, tem iPhone usado Pode ter iPhone reconcertado Tá? Todos funcionam Todos que forem desbloqueados funcionam Tem 13 páginas só de iPhone desbloqueado, tá? Eu vendo também os acessórios, tá? O cabo, o carregador Se quiser comprar um, vou deixar, vou colocar um aqui, um carrinho Um 5S não Deixa eu ver aqui, um barato aqui É... Esse aqui, ó Um 5S, 558 Clica aqui em comprar E ele adicionou o iPhone no carregado O iPhone 5 de 32 GB está no seu carrinho de compras Clicou aqui no carrinho de compras Ele vai transferir você lá pro carrinho de compras E você pode calcular o valor do frete Daí, daqui pro Brasil, tá? O Canadá ou Europa Vou colocar aqui o Brasil, tá? Aqui na aba vermelha aqui, calcular frete Vou clicar aqui, ó Botei o CEP, meu estado E aqui diz Express Eu não recomendo o Express, tá? Eu não vou nem falar dele porque ele não é bom Ele não é rápido Tem o Priority Make, o mais usado E o First Class O Priority demora de 12 a 15 dias Às vezes chega em 8, às vezes chega em 10 Tá? E é 131 reais Só o frete, tá? E tem o First Class também Que demora de 20 a 30 dias Que é 41 reais Somente 41 Tá? Ele demora de 20 a 30 dias Ele é rastreado Ambos são rastreados, tá bom? Se for taxado Como vai ser taxado Se passar direto é sorte Se for taxado Você vai retirar Vai pagar Retirar No seu local aí De correio próximo A sua residência, tá bom? Ou o seu trabalho Clicou aqui no First Class Que é o mais barato Eu recomendo isso aqui Clicou lá Utilizar frete Vai dar carregando E tá lendo aqui embaixo Aqui no site Tá lendo E aqui vai dar o valor total 558 Mais 41 do frete Lembrando que via Itaú Galera Tem 5% de desconto Clicou em finalizar Predido Vou entrar aqui Com a minha senha Deixa eu ver se eu tô cadastrado Se não tiver cadastrado No final do check-out Galera Eu não tô cadastrado aqui Juntado com o outro Meio que eu tenho aqui também Também não tá cadastrado É, eu não tô cadastrado com nenhum dos dois aqui Se quiser cadastrar É só criar uma conta aqui Cadastrar a conta Depois vai ter o endereço de entrega Que é o endereço que você tem que fazer É o endereço onde você quer que entregue Ah, consegui Tá vendo Vou botar aqui Ah, não tem nenhum endereço aqui Vou botar aqui o endereço do Brasil Aqui Deixa eu ver se tem algum endereço do Brasil Entendendo esse do Brasil Vou colocar aqui Diogo Azevedo Rua, blá, blá, blá 34 Bairro Santidade Rio de Janeiro 21, 0, 70 21, 0, 70 0, 0 Aqui bota o país Qual o Brasil Ou onde você estiver Vou colocar o Brasil Como exemplo O estado do Rio de Janeiro Continuar Não esquece do endereço da fatura Galera Tem que ser o endereço Do cartão de crédito Endereço da fatura É o endereço do cartão O endereço de entrega É o endereço que você quer Que vá o pacote Pode ser o mesmo Da fatura do cartão Mas se você quiser entregar Para outro endereço Você pode colocar aqui No endereço de entrega Aqui novamente Vem um frete Você escolhe First Class O frete grátis Para redirecionamento Só para quem faz redirecionamento Se você Quer saber o que é redirecionamento Vai nos meus outros vídeos E veja lá O que é redirecionamento Se você for mandar direto para o Brasil First Class Mail R$41 Ele pode continuar Você pode escolher Depósito bancário Pagar via PayPal Ambos Tem desconto de 5% Paypal e pagamento via Amazon Galera Não tem desconto Tá bom Não tem desconto Paypal e Amazon Não tem desconto É cartão de crédito Os dois Tá bom Depósito e Bitcoins Ambos são depósitos Um é no Itaú E o Bitcoins É no Bradesco Tá Clicou aqui Depósito bancário Eu lio e concordo Com o contrato de termos e condições Você marca assim E continuar Tá vendo aqui 558 É o valor do celular Aqui o desconto Eu disse lá Muito obrigado pelo desconto Você ganhou o desconto de 5% O frete Tá E o total de 571 Já com uns 28 de desconto Do iPhone Tá E aqui vê as instruções de pagamento Do meu banco Itaú Agência do 8243 Conta corrente O meu nome completo E o meu CPF Caso alguém queira fazer Tá Doc ou TED E mande Mande por favor Via meu e-mail É O comprovante de pagamento E é isso Clica aqui em confirmar pedido E ele vai gerar a ordem de pedido Pra você Tá No seu e-mail No meu site E dentro do seu cadastro No site também E é isso galera Eu tô recebendo pagamento Eu mando o celular Dentro de dois dias E vocês recebem Na base de 15 A 30 dias aí No Brasil E se pagar a taxa Você vai ter que retirar O iPhone Ou qualquer outro celular Que você comprar no site Dentro do correio local Perto da sua cidade Tá bom Ou do seu bairro Galera Qualquer dúvidas Deixa o e-mail aqui Pra mim Aí embaixo do YouTube Também Se você gostou do vídeo Dá um like Se quiser fazer alguma pergunta Deixa a mensagem Na descrição do vídeo Aí no YouTube Acessa meu site Aí ó Vou mostrar pra vocês É o Jonesbazar.com Tá Pode digitar Jonesbazar.com Tem isso tudo aí No site Relógio Tênis Jogos de videogame Bermudas Meias Suplementos Rodas esportivas De carro Óculos de sol Tem o que você quiser Tem tênis Tá vendo Tem o que você quiser Se tiver alguma dúvida Tem informações Aqui no site Tá Esse aqui é meu WhatsApp Meu endereço Pra redirecionamento Meu e-mail Pode clicar também Entre em contato Conosco aqui Se tiver alguma dúvida Galera Manda um e-mail pra mim Que eu responderei O mais rápido possível Pra vocês Eu respondo O YouTube Todo dia Também tô no e-mail Também todo dia Você pode comprar O que você quiser E mandar pro Brasil Ou qualquer lugar do mundo Tá Via aqui Jonesbazar Direto de Nova York Pagando valor Barato E Itaú Pra quem não tem cartão de crédito Eu sei quem não tem cartão Sofre pra comprar aqui fora Tá bom Pode pagar via Itaú Pra gente E é isso galera Gostaram do vídeo Dá um like aí Deixa o seu comentário Qualquer dúvida Se tiver alguma dúvida De outro produto Eu faço vídeo pra vocês E posto aí no YouTube Tá bom Valeu galera Fiquem com Deus Boa semana E vamos que vamos Valeu